Olha a vovó, olha a cara da vovó, a gente vai ver a vovó, vem todo mundo ver a vovó, ela tá ali, vem ver a vovó, ali, ela tá ali, a vovó, vem, vem ver a vovó, aqui ó, aqui é o biscoitinho da vovó. Ela ficou brava porque a gente pegou o biscoitinho da vovó, corre da vovó, corre da vovó, a vovó pegou a gente e tá brava a vovó, todo mundo tem que correr rápido da vovó, a vovó tá vindo. Todo mundo escapa da vovó, eu vou comprar um helicóptero, eu vou comprar um helicóptero, um helicóptero, um helicóptero, a vovó não vai me pegar de helicóptero, não vai, não vai, não vai, eu vou colocar meu helicóptero. Ah tá, a vovó pegou o helicóptero, eu vou comprar um chapéu helicóptero agora, um chapéu helicóptero, meu, comprei o chapéu helicóptero e a vovó não vai me pegar com o chapéu helicóptero. É, não vai. Viu? Com o chapéu helicóptero a vovó não me pegou. Corre! Corre! Ô Nick, me espera! Que pra onde? Me espera a mantinha. A vovó tá ali! A vovó, a vovó! Ela tá subindo no elevador! Ela tá subindo no elevador, corre! Pega a chave! Temos que pegar a chave! A chave tá na cozinha, só que a gente esqueceu. Pega a chave na cozinha da vovó! Aqui, amandinha! Aqui na parede! Aqui, ó! Aqui, viu? Peguei! Agora, amandinha! Amandinha, você não tem chapéuzinho helicóptero, né, amandinha? Jázinho! Amandinha, eu tenho chapéuzinho helicóptero, amandinha. Peguei! A vovó vai subir no elevador, ó! Peguei! Agora, abri a porta pra vovó não pegar! Abre a porta, abre! A vovó ficou lá presa! Tchau, vovó! Tchau, vovó! Tchau, vovó! A vovó não gosta de carinho, por isso eu vou comprar a minha coisa de ouvir música. Comprei! A vovó vai aparecer de novo, eu quero ver a vovó aparecendo de novo. Olha a vovó! Eu vou ouvir a música da vovó. Olha! Ela canta a musiquinha. Pem, 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 pem. Pem, 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 pem. Eu não vou ouvir essa música de vovó! Eu vou pular com o meu helicóptero na cabeça. Tô ouvindo! Viu? Esse motoro tá muito fraco aqui. Fraquinho? Tô muito alto! Viu? Fraquinho. Fraquinho? Não. Abre a janela. A armadilha! E a vovó, eu quero ver a vovó de novo. Cadê a vovó? Ai! Eu vou comprar um sabre. Um sabre de laser. Um sabre? Não, não é sabre não, Sofia. Sabre! Sabre! Um sabre! É, que ele tem um laser. Sabre! Amandinha, você vai botar porque é verde. Não! Não! É verde, Amandinha? Vem cá, Amandinha, é verde. Eu não quero ver, não! Ninguém quer ver o sabre verde, não? Aqui, Sofia. É azul! Aqui, Sofia, é verde? Niki, deixa eu te mostrar também, Niki. Vem cá. A vovó! Ah, a vovó! Ah, a vovó pegou ele! Bem feito! Bem feito não, porque bem feito é prato feito! Bem feito! Não! Bem feito é prato feito! Eu tenho que mostrar pra mais uma pessoa. Tem mais uma pessoa pra mostrar. Tem aqui! Eu vou pegar a vovó. Vá, vá, vá! A vovó é muito forte. Não dá pra mostrar pra ela o meu sabre de laser. Eu vou mostrar outra coisa pra ela. Vou mostrar... O que? O que? Vem! Vem! Tá! Ai! A vovó é muito gostosa! A vovó não gostou. Vamos, Sofia, vem rápido antes que a vovó pega a gente. Aonde que foge da vovó? No buraco! Tem que pular no buraco, assim na frente, Sofia. No buraco! Vim! Sofia! Oi, Niki, oi! Olha a sua sabre de laser. Vem cá! Que isso? Mostrei! Amandinha, deixa eu te mostrar uma outra coisinha que eu tenho. Pá! Pá! Amandinha, você voou, Amandinha! Voou! Voou, hein? Vou te mostrar de novo, Amandinha. Pá! Sofia, eu vou te mostrar também. Pá! O que é isso? Deixa eu te mostrar, Niki, vem cá. Pá! Viu? Eu mostrei, eu mostrei. Eu não tô gostando das coisas que eu mostro. Eu tô gostando. O que eu mais gostei foi meu chapéuzinho de helicóptero. Eu gosto do meu chapéuzinho de helicóptero. Aqui! O elevador tá subindo. Quem quer ver o meu sabre de laser? Quem quer ver? Quem quer! Tá bom! Deixa esse sabre laser bem lojinho. Tá bom, então vai ver o vermelhinho. Pá! Oi, Niki. Não vai. Volta aqui, Niki. Não vai isso pra vovó. Então... Vou te alcançar, Niki. Tô longe. Tô longe, tô longe. Vou te alcançar, Niki. Ah, tem uma menininha ali. Ela viu a vovó. Oi, menininha. Cadê a vovó? Cadê a vovó? Eu não vou mostrar pra ela o vermelhinho, não. Mostre! Isso, não, ponte. Mostra assim. Mostra pra ela. Mostrei. Pá! Desculpa, menininha. Desculpa pra ela. Eu vou pedir desculpa. Desculpa, menininha. Desculpa! Eu vou tirar. Pá! 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 Não fui eu que fiz isso. Não foi. Desculpa! 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 Não foi culpa minha. Foi sim. Olha, o netinho da vovó é o vovó. Olha o chapéuzinho. Olha! Ele também tem chapéuzinho. Oi, vovó. Olha o outro netinho. O vovó. Ai, o vovó me pegou. Coitado com o vovó. O vovó me pegou. O vovó tem chapéuzinho de helicóptero. Eu vou mostrar meu chapéuzinho pra ele. Eu acho que ele não vai me pegar. Isso, mãe. Olha meu chapéuzinho. Ai, a vovó me pegou. Eu fiquei bravo com o vovó e com a vovoca. Fiquei. Eu vou ter que mostrar pra ele a minha proteção. Minha proteção. Uau! Aqui, proteção. Pá! Vovoco! Vovoco! Pá! Vou mostrar meu sabedio de laser. Pá! Ih, o vovoco não gostou do meu sabedio de laser. Vovoco malvado! Vovoco malvado! Vovoco vado! Vovoco malvado! Malvado, vovoco! É, eu quero escapar. Me ajuda a escapar. O vovoco tá vindo atrás. Tá demorando. Porque o vovoco não quis, não gostou do meu chapéu de helicóptero. Vem rápido! Não fala vem rápido, senão eu fico com mais, menos rápido. Vem rápido! Oi. Oi, Sofia. Aqui o carro, vem! Sofia, sua cabeça tá bonita. Olha que você tem um carrinho, tem? Amandinha, acelera o carrinho, vai. Ai, Amandinha! Tá muito pesado! Pare de reclamar, Amandinha! Acelera o carro, pé no acelerador, vai! Vai, vai! Amandinha, você tá batendo, Amandinha! Vovó tá vindo, Amandinha! Ai, Amandinha! Viu, Amandinha? Você nem sabe, Amandinha! Eu sei sim! Vem! Vai, vai! Amandinha tem que dirigir certo o carro, vai! Pibi! Sua vovó, pibi! Amandinha, a vovó me pegou de novo, Amandinha! Você tem que vir rápido! Eu tô rápido! Eu tô dirigindo! Vem! É, Amandinha, você... Ai, Amandinha! Vem! Não! Eu vou... Eu vou virar um zumbi infectado! O quê? O quê? É! Vai, vai que para o carro! Eu vou virar um zumbi infectado! Corre! Vira um zumbi! A vovó não pega zumbi! Amandinha, eu vou entrar no carro do zumbi! Não é isso! Vai! Amandinha, o zumbi vai entrar no carro! Amandinha, o zumbi vai entrar no carro! Vem! Entra! Vem, Amandinha! Vem! Vai, Amandinha! Vai! Vem, rápido! Olha que o zumbi tá do seu lado, o zumbi! Oh! Agora entra aqui! Vai! Ai, eu virei zumbi também! Quem gostar, me vira zumbi! Sofia, virou zumbi! Quem gostar, me vira zumbi! Amandinha, pega com o carro! Vai, Amandinha! Pula com o carro! Vai! Vai! Amandinha, você escorregou com a roda do carro, Amandinha! Tá sem roda agora! Tá sem roda? Vai, Amandinha! É bom! Faz certo, Amandinha! Faz certo, vai! Você tá furando o pneu? Eu não vou, não! Vou a pé mesmo, Amandinha não sabe de carro! Amandinha tá fazendo... Não tá legal, Amandinha, fazendo, não! Legal! Agora, eu vou pegar o meu helicóptero! Ué! Que helicóptero era esse? Parece um ambulância! Não é ambulância, não é ambulância, não! Helicóptero! Parece uma ambulância! Não é ambulância, não! Cadê o carro? Aqui, ó! Vem! Aqui! Ah! Usa o carro, Amandinha! Tá bom! Amandinha, põe o carro! Vai! Olha! Agora é o carrinho da vovó! Vem! Agora é a corrida da vovó! Quem vai chegar primeiro? Vem! Vem! É a corrida do carrinho de vovó! É o carrinho da vovó! Aí! Carrinho de vovó! E eu vou chegar primeiro! Não, pai! O carrinho, o carrinho quebrou! Eu vou chegar primeiro! É também! Com o meu chapéu de helicóptero, eu consigo voar! Não, pai! Ah, não, mãe! Preciso ter que ir no carrinho de vovó! Não! Vem! Meu carrinho vovó! Meu carrinho é um carrinho de vovó! Avião! Avião! Peguei primeiro! Chegou primeiro! Peguei! Peguei! Eu nem queria chegar primeiro mesmo! Não queria, não! Não queria! Queria sim! Não! Queria! Não! Queria sim! Não! Não! Você não chegou primeiro, Sofia! Eu cheguei primeiro sim! Chegou primeiro, fui eu! Não! Aqui, eu que abri a porta primeiro! A corrida era até a porta! Não! Me impide isso daí! A corrida que abriu a porta primeiro, eu ganhei! Aí! Não! Quem abriu a porta primeiro, eu ganhei! Não! Saiu uma bolota! Cuidado! É a bola do gato da vovó! A bolota está indo bem ali! Nós temos que ser rápidos! Tem que ir para o lado do outro lado, sem deixar a bolota pegar! Cuidado com a bolota! Cuidado com a bolota aqui! Vem! Cuidado com a bolota aqui! A bolota vem e a bolota te pega! A bolota vem e a bolota vai pegar! Ela é muito grande! A bolota me pegou! Aí! É macia! Pega o loquinho, a Niki e a mandinha! Mas vamos no carrinho! Cuidado! Vamos com o carrinho! Espera, Miki! Espera! Não! Aqui a porta! Aqui! Ah! Ah! Ali! Ali! Ali tem uma casa! E aqui tem uma cuquizuca! Todo mundo pega a cuquizuca! Uh! Tá bom! Eu acho que a vovó vai ficar gigante! Quebra a casa da vovó! Quebra! Quebra! Ah, não, não é pra quebrar a casa da vovó, não, gente. É pra subir na casa da vovó! Porque aqui são os ganhadores! E aqui tem um montão de vovó embaixo, né? Super! E aqui tem um montão de vovó!